Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Bertioga, será um prazer imenso estar com os amados irmãos aí nos dias 17 e 18 de junho, sábado e domingo, para fazermos um compacto do Vida Total da Igreja. Normalmente, um VTI completo, nós precisamos de 12 horas de administração, mas nós faremos um abreviado de apenas 6 horas, portanto, aproveite e participe desse momento especial na Vida da Igreja. Vida Total da Igreja trata da missão da Igreja, é a Igreja cumprindo o índice de Jesus, é o crente testemunhando na sua vida diária. E nós vamos aprender algumas técnicas de evangelização de maneira prática, muito fácil apresentar o plano de salvação de maneira bastante criativa, ilustrativa, Mas é importante que nós saibamos que nenhuma técnica faz um evangelista. O que nós precisamos mesmo é do poder de Deus na nossa vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E Vida Total da Igreja trata muito desse aspecto do relacionamento com Deus. E quanto mais eu amo a Jesus, mais eu amo o que Jesus mais ama. E o que é que Jesus mais ama? Pessoas. E quando nós estamos bem juntinho de Jesus, e quanto mais próximos estamos dEle, mais nós queremos também buscar as pessoas como Ele quer. Espero que você participe conosco, sábado, das nove até o meio-dia. E depois, no domingo, das nove até o meio-dia também, quando nós teremos um grande culto, das nove até as dez e meia. E depois iremos para as ruas para compartilhar Jesus com as pessoas. Você não pode estar fora desta grande bênção. Venha, portanto, nós esperamos você. Que Deus abençoe a todos.